E aí, minha família? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhoso, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal do YouTube, família. Só tirar a máscara aqui pra vocês me entenderem, tá ligado? E aí, como é que vocês estão, beleza? Como vocês podem ver, não sei se vocês conhecem, mas estou na rodoviária de Balneário Camboriú, família. E cheguei aqui, tá ligado? Dormi em Curitiba, fiquei acompanhando meus stories no Instagram, que inclusive tá aparecendo aqui na tela meu Instagram, postei um story viajando de avião. Então eu vou contar pra vocês o que eu fiz dessa vez, tá ligado? Quem acompanhando meus stories, tá ligado, no Instagram, eu fui pra Curitiba de avião, tá ligado, família? Postei uma foto bonita pra caralho lá do céu, tá ligado? Falou do céu, parece que eu morri, né, família? Mas enfim, eu fui pra Curitiba, dormi em Curitiba, tá ligado? Não fiz stories nenhum, porque meus irmãos não podem ver que eu vim, tá ligado? A ideia desse vídeo qual que é? Eu vou falar pra eles que eu vim só pra colar um adesivo no carro deles, família. Escondido deles. Peraí que a minha mala tá se capotando toda aqui, eu vou segurar na mão. Então, a ideia é essa, é falar pra eles que eu vim só pra colar um adesivo no carro deles, e eu vou falar que eu vou embora já, tá ligado? E eu vou colar escondido pra eles não verem eu, tá ligado? A ideia do vídeo é meio bosta, eu sei, tá ligado? Mas eu precisava de uma ideia pra vir, e essa foi a ideia que saiu, foda-se, tá ligado? Então eu tô indo a pé lá pra casa deles, porque acabou o dinheiro pro Uber, comi um bagulho na rodoviária ali, acabou o dinheiro do Uber. E daí, enfim, família, tive que dormir uma noite em Curitiba, acabou o dinheiro, vim de avião, né, família? A favela venceu, né? Mentira, não venceu, eu peguei uma promoção mesmo 10 vezes sem juros, tá ligado? E agora eu tô indo a pé pra lá, e é os guris, não é muito longe, vai dar acho que uns 2, 3 quilômetros, tá ligado? Vou caminhandinho de boa, o problema é essa mala pesada do caralho aqui, mas é os guris. Chegando lá, eu volto com vocês, então, vou colar o adesivo no carro do meus irmãos, escondido, tá ligado? E vou esperar a reação deles pra ver se eles vão ver o adesivo grudado no carro deles. E a gente vai ficar esperando eles aparecerem até eles verem o adesivo do carro, beleza? Então esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem, deixa muito like se você gostou dessa ideia, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra gente bater essa meta de 100 mil inscritos, família. Tô com muito, 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 muita vontade de bater os 100 mil de uma vez. E me serve no canal, já falei, me segue no Instagram também que tá aparecendo aqui na tela, e vamos comigo pro vídeo, ó os guris, vamos nessa, vambora então. Mano, tô caminhandinho aqui, tá ligado? Agora só já deu uma baixada. Mano, tem que ir lá mais perto do bagulho, hein, feio? Meu Deus do céu, família. Na rua aqui da casa da minha mãe agora, tá ligado? E, mano, chegando ali, mano, vamos colar o adesivo escondidinho. Primeiro tem que dar sorte do meus irmãos estar em casa, tá ligado? Do vinho do Bial estar em casa, e dos carros dele estar pra fora, tá ligado? Porque eu não falei pra ninguém que eu tava vindo, tá ligado? E a gente vai colar o adesivo, mano, desculpa que eu tô muito cansado, feio. Tô com sede pra caralho, e tá muito quente, cara, tá muito quente. Olha o solzão que tá hoje, olha o dia, olha o dia, bonitão pra cacete. Então eu tô, mano, caminhando, tá ligado? Peregrinando, vim com um tênis ruimzão, mano. Vim ter posto o meu melhor, tá ligado? Mas, enfim, erros que a gente vai aprendendo. E eu pensei que eu ia vir de Uber, tá ligado? Mas eu acabei vindo a pé pra poder fazer uma caminhadinha também, né? Pra perder um pouco da pança, né? Porque os guris vêm frio e forte, né? Gurir Fitness esse ano. Então vamos chegar ali, assim que eu chegar ali eu volto com vocês, beleza? Então já deixa muito like, é os guris e vambora. Já avistei o carro do meu pai ali, tá ligado? E parece-me que o golzinho tá na frente e o carro do Biel não tá, mano. Então moiou, 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 moiado pro carro do Biel, tá ligado? Acho que ele não tá lá na frente, não tem nada. Putz, só o do Vini mesmo. Ah, mas tá bom. Fazer o quê? A vida é assim, né? Então eu vou me esconder aqui atrás do seller. Atrás do carro aqui do meu pai, tá ligado? E o carrinho do Vini dali. Ali, ó. Carrinho do Vini, bonitinho. Esconder aqui minhas coisas. Quietinho, tá ligado? Vou pegar o adesivo aqui na minha bolsa. Pera aí, ó. Vamos lá na mão, tá ligado? Então nós vamos colar aqui no carrinho do Vini, mano. Então eu vou colocar a câmera aqui pra ir colar o adesivo dele ali. Pera aí. Pera aí, família. Vou colar ali, pera aí. Ó, do ladinho do cagão na cabeça. É os guris. Então agora eu vou esperar o Vini aparecer aqui, tá ligado? Eu vou ficar quietinho até ele aparecer, mano. E se ele não aparecer, porque se ele tá em casa agora, ele já saiu pra gravar. Ele deve estar editando, feio. Puta, como que eu vou fazer esse piá sair daqui, tá ligado? Olha lá, ó. Puta que pariu, família. Não sei o que fazer agora. Vou esperar aqui escondidinho. E agora, família? Puta, eu não pensei nisso. Fiz merda, família. O que que eu faço agora, família? Eu não sei o que fazer, porque, tipo assim, ele vai demorar pra sair, tá ligado? Eu não sei. Puta merda, será que eu mando uma mensagem pra ele? Deixa eu ver os stories dele pra ver se ele tá em casa. Deixa eu ver essas coisas. Pior que ele não tem story, feio. Não tem nenhum story, não tem nada. Puta, família, eu não sei o que fazer, família. E agora? Não tem story. Ele não sai. Enfim, vou esperar ele um pouco aqui. Assim que ele aparecer e eu tiver uma ideia melhor, eu volto com vocês, beleza? É os gurizinhos, vamos nessa. Bom, família, eu tô aqui já faz uns 20 minutos, tá ligado? Esperando o maluco aparecer. E ele não aparece, mano. Eu tive uma ideia aqui, que eu não sei se é boa, tá ligado? Mas eu preciso chamar a atenção dele de alguma maneira, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu tênis em cima do golzinho quadrado, pra ele, tipo, pra chamar a atenção dele pro gol, tá ligado? E, deixa eu só ver de novo. Vai que ele sai. E, aí eu vou bater no vidro de casa, tá ligado? Eu vou fazer, toque, toque, toque no vidro de casa. E vou fazer, tipo, o tênis em cima do gol. Aí ele vai sair correndo, provavelmente, né? Porque é isso que se faz quando alguém bate no vidro de casa. Vai sair correndo pra ver quem é, bater assim, bem desesperado. E daí, ele vai sair, vai ver o tênis em cima do gol e vai ver o adesivo. Aí quando ele ver o adesivo, ele vai matar a charada que sou eu, tá ligado? Então é isso, família. Então vamos ali, colocar o tênis em cima do carro. Vou tirar o tênis aqui rapidão. Eu vou pôr em cima do carro. Nossa Senhora, ele vai apodrecer o carro dele. Mas eu vou pôr em cima do carro o tênis. E vou, nossa Senhora, vê que tá áspero o chão. Vou pôr aqui em cima do adesivo, tá ligado? Bem em cima do adesivo, o tênis pra ele ver. Eu vou bater aqui rapidão. Eu vou esconder, tá meio latiu. Tá meio latiu, eu vou ficar esperando. Vou ficar esperando aqui. Vou ficar esperando aqui ele aparecer. Ou alguém aparecer, né? É o Vini, é o Vini. É o Vini, é o Vini. É o Vini. Ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu, família. Ele viu o tênis em cima do carro. Ele viu o tênis em cima do carro. Ele viu o tênis. Ele viu o tênis em cima do carro, família. Ele viu o tênis em cima do carro. Família, ele jogou o tênis na lixeira. Feio, não é possível que ele não viu o adesivo. Ah, feio. O cara jogou o tênis. Ah, feio. O cara não viu o feio. Ah, feio. Ele não viu o adesivo, família. Jogou o meu tênis na lixeira, família. Filho da puta, jogou o meu tênis na lixeira, feio. Pô, puta sacanagem do caralho, o cara jogou meu tênis dentro da lixeira da casa, filho, peraí, pega meu tênis, né, família, o cara tacou meu tênis aqui dentro, que filho da puta, tacou meu tênis na lixeira, meu Deus, o carro dele tá sem para-choque, família, olha, meu Deus, filho, deixa eu pôr meu tênis aqui, peraí, bom, família, é os guri, eu vou entrar, né, porque ele não viu o adesivo, vou ter que entrar em casa, pegar minhas malas e vou entrar, vou mudar, vou bater ali e apresentar pro meu pai e minha mãe, certo, e pro Vini, o cara não viu o adesivo, é mental, família, eu vou entrar lá então, né, família, porque, tipo, mano, o Vini não viu, tá ligado, o que eu fiz aqui, ele jogou meu tênis na lixeira e não viu nada, ele ficou, tipo, parece que puto, tá ligado, eu vou entrar lá e vou ver uma coisa, ó, minha mãe tá ali no sofá, meu pai também parece estar ali no sofá, tá ligado, tem uma moto nova aqui, que eu não conhecia, vou entrar pra ver, ninguém me escuta, e aí, e aí, e aí, abre aqui pra mim, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, beleza? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, beleza? Vim viajando até, eu vim viajando pra, vocês escutaram alguém bater no portão agora? Agora? É, escutaram? Escutaram? É, fui eu, porque eu colhei o adesivo no carro do Vini, o meu adesivo, vocês viram o adesivo? Não. Vem ver, vem ver, e aí, beleza? Eu só não posso dar abraço, que eu tô com um sujo da rua, mas já lavo a mão e dou o braço. Ó, mandei fazer o adesivo aqui, ó, ó. Nossa, que legal. Legal, né? Fui, mandei fazer o adesivo, daí eu vim aqui pra Camboriú só pra colar no carro do Vini, escondido e ir embora. Ah, é? É, eu bati ali pra ele pra ver se chamava a atenção dele, e ele não viu, eu acho. Ele simplesmente veio aqui, que eu coloquei um tênis aqui pra ele ver, né? Aí ele jogou o tênis meu na lixeira, e entrou de novo e não viu. E você chega do nada? Do nada? É, me avisa. Surpresa! Que legal! Fica de abraçar. Daqui a pouco, se eu só me lavar, deu um abraço. E aí, beleza? Nossa, senhora, tô morrendo, tá calor hoje, né? Vim andando da rodoviária, acabou meu dinheiro, o puber. Não, não, eu vim direto. Não, eu vim direto pra fazer uma surpresa. Qual que era a ideia do vídeo? Era colar os adesivos no carro do Vini do Vini escondido deles, entendeu? Só que eu colei e o Vini não viu. Vou achar esse gordo. É, eu volto pra pertinho, né? São Paulo pra cá. É, rapidinho, só pra calar o adesivo. Foi pertinho, né? É, exatamente. É, eu vi na rodoviária andando, meu Deus do céu, quase morri. Vou ver com o Vini aqui e já venho falar com vocês. E aí, filho? É, bá! E aí? E aí? O que você tá fazendo aí, filho? O que você tá fazendo aqui? E aí, beleza? O que foi? Tá gravando? O que você tá fazendo? Nada, eu ia fazer uma cena só daqui a pouco. Sério? Fazer o finalzinho do vídeo. E aí, beleza? Tô sujão, depois já te dou um abraço. Galera, o que você tá fazendo aqui? Eu tava, eu tava por aí, filho. Tava andando na rua, aí tu não aparecia aqui. Não, foi assim, ó. Deixa eu te contar a história. Eu fiz os adesivos, não sei se você viu. Fiz o story, viu? Então, eu fiz os adesivos, daí eu falei, mano, eu preciso colar esse adesivo no carro do Vini, né? Do Vini, do Vial. Aí, eu cheguei aqui e o carro do Vial não tava, só o teu. Aí, eu coloquei o adesivo no teu carro. Você viu? Nem viu, né? Eu bati no portão, eu fiquei lá te esperando, coloquei meu tênis lá em cima, você jogou meu tênis fora e não viu o adesivo, filho. Caralho, eu conheci aquele tênis, eu vou ver, é verdade. Aí, você pegou meu tênis e jogou lá, o que você achou que era? Não, não sei. Ah, você é monstro? Eu estou comendo uma batidão no portão, eu fui lá ver, tinha um tênis podre. Eu vou lá ver o adesivo, eu coloquei o teu carro. Então, Fê, eu vim de São Paulo até aqui só pra colar, eu tô indo embora já. Ah, é? Aham, tem um pelo de cachorro aqui. Juro pro meu, você vai embora agora? Não, né, Fê, tô zoando. Cara, você nem tá soado. Não, eu vim da rodoviária andando. Pelo que cara veio de mudança. Eu vim de mala e tudo, foda-se. Olha lá, o Biel. Olha lá, o Biel, chegou? Olha lá, o Biel, vai lá fora. Ô, Biel, olha quem tá aqui. Vem aí, Biel. E aí, Fê? Demorou, Fê? Eu ia... E aí, beleza? Como é, Fê? De nada, você cola aí, Fê. Eu tava passando por aí, mas aí colei, tá ligado? Fê, do nada, você tem um preço. Foi assim, a ideia do vídeo era colar o adesivo no carro teu e do Vini. Aí, cheguei aqui, o teu não dá, você fala o do Vini. Aí, eu colei no Vini e o Vini não viu, Fê. E aí, eu tive que entrar pra revelar, né? Caralho, vai ser que tá ligado. É, trouxe o adesivo. Você veio pra cá pra colocar o adesivo. Daí, agora eu vou embora. Caralho, adesivo. Tá lá, tá lá na minha mochila e no Vini. Vamos lá ver no Vini. Caralho, meu. Eu colei escondido dele, mas ele não viu, Fê. Ali, ó. Caralho, Fê, que adesivo foda, Fê. Massa, né, Fê? Cuca esteve aqui, o Lucas Alves, o Morro, o Gordo, o Balê. Você podia ter colocado o Obes, o Mórbido, nojenta... Eu pensei em colocar em vez de Cuca, gordo. Só que daí eu perguntei pros inscritos, aí os inscritos falaram, viu, Fê? Da hora, né? Caralho, que massa. Cagou na cabeça. Viu? Aí eu falei, não, preciso levar os adesivos. Porque quando você fez o cagou na cabeça, você já me deu de cara. Aí eu falei, preciso fazer igual, né? O adesivo é importante, né, pro canal. Claro que é. Ficou muito legal, mano. Ficou, né, mano? Essa artezinha desenhadinha e tal. Muito bom. Ficou muito brabo. Você colocou o arroba do Insta e do YouTube, que é igual. Que é igual, o Lucas Alves, o Morro, né? Humor. E uma coisa que eu quero fazer no próximo vídeo, Fê? Olha aqui, ó. Ah, eu vi, viado. O que você fez, mano? Mano, será que o pai vai achar ruim? Ah, não sei. Acho que eles nem viram no vídeo. Será que ele vai achar ruim, Fê? Você não assiste, né? Ninguém assistiu aquele vídeo. A avó vai achar? A avó razumou assim, né? A avó Petrinha também não. Não, né? Vão mostrar pra elas. Vão mostrar daí? Olha que eu fiz. Caralho, você pôs um brinco também, Fê. Meu Deus. Qual que você fez? Deixa eu ver. Bem na bunda. Deixa eu ver, mostra aí. Você tá tudo molhado, Fê? Tá no mar? Que desgraçado dos migos, filho da puta, Fê. Ah, molhou você? Roubou meu carro, aí fui lá, molhou e encharcou o de bexiga de água. Nossa, Fê. Sério? Vamos lá voltar lá, agora que eu tô aqui. Vamos rebentar ele. Ele tá na nóia ainda ou não? É, eu pensei que ele tinha roubado meu carro pra vender, pra comprar droga. Pra comprar droga? Caralho, Fê. Mano, mas chega aí, tamo junto. Caralho, gordo do nada. Chega aí, Fê. Dá esse capacete, hein. Meu barriga não gosta. Você tá indo jogar bola, Fê. Tá levando a bola de lá. É, tô levando a bola, né. Na verdade, eu trouxe uma melancia pra vocês, quer ver? Quero. Quer ver o broto dela aí? Então é isso, família. Pô, você não vai curtir o adesivo, pelo menos? Você vai deixar aí mesmo? Não, vou deixar, pode. Tomara que não te escolhe. Eu vou deixar um com vocês também, pra quando vocês verem algum inscrito, se alguém quiser, vocês dão, tá ligado? Pode ser. É, ficou umas bolhas aqui. É, isso que tô vendo. Mas tudo bem, é os guri? Tá bom, família. Então eu cheguei, vamos gravar muito vídeo. Fala que a gente chegou aqui do nada, Fê. E aí, Fê? Do nada. Beleza? Esquece. Esquece, Fê, esquece. Esquece. Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? E aí, Fê, beleza? Caralho, tirou o aparelho? Tirei. Caralho, da hora. Parece que tá com os dentes tão gigantes agora. Parece que eu tô um cavalo. Um tomarão. Bom, família, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não deu nada certo, tá ligado, família? A única coisa que deu certo é vir escondido. Vocês viram meus stories no avião? Eu vi, eu vi. E aí? Mas você é um bonitinho? Não, nem me liguei. Eu não vi, juro por Deus. Não? Apareceu imagem de internet, né? Eu depois que eu postei, eu falei, putz, se eles verem, fodeu. Eu vi, juro por Deus. Mas eu não coloquei a localização nem nada. Exatamente pra vocês não. Eu achei bonito. Cara, você tem que tirar a foto. Foi, de avião? Localiza aí, bebê. Meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Vim escondido para Balneário Camboriú, tá ligado? Dessa vez eu vim de avião, vim de ônibus. O itinerário foi, eu fui de avião de São Paulo a Curitiba e de Curitiba até aqui eu vim de ônibus, tá ligado? Porque passagem estava mais barata de ônibus e de avião de São Paulo a Curitiba estava mais barata também. Então eu acabei fazendo esse rolê e dormi em Curitiba uma noite na casa da minha avó, porque, tipo, não tinha passagem de ônibus barata pra cá e eu estava cansadão já e tudo mais. Enfim, não fiz stories pra vocês justamente porque meus irmãos não veem os stories, tá ligado? Porque se eles veem que eu estou vindo, aí estraga a surpresa, tá ligado? Mas enfim, família, cheguei em Balneário Camboriú, em breve teremos novidades nesse canal e em todos os nossos canais. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal que é muito importante a sua inscrição e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Beleza? Eu vou para o próximo vídeo então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e eu fui! Avião de ônibus, filho. Nossa, eu tô morrendo. Eu vim andando na rodoviária até aqui. Juro por Deus, velho. Por que não ligou pra eu buscar? Nossa, eu tô suando, que nem um podre. Você tá até fedendo. Tem água aí? Não. Aí, família, só uma continuaçãozinha desse vídeo, tá ligado? Olha que eu acabei de fazer, eu coloquei o adesivinho no carro do Biel, tá ligado? Ele autorizou e é os guris. E aí, família, só uma continuaçãozinha desse vídeo, tá ligado, 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 tá ligado